Nossa missão chega ao quarto dia, já fizemos dois encontros bem importantes nessa manhã e já estamos indo para outro compromisso. Numa agenda bem intensa, não é ministro? É, a agenda é intensa, mas é importante. A gente veio com poucos dias e com muitos eventos. Não dá tempo de ver tudo. Israel tem realmente muitas soluções de tecnologia que nos interessam, muitas parcerias possíveis. Hoje de manhã, por exemplo, nós tivemos uma reunião com a Agência Espacial Israelense, seguida agora de uma outra reunião, uma visita à IAI, que é uma das empresas de tecnologia mais famosas no planeta e a maior daqui de Israel. Trabalha em muitos setores e eu acho importante a gente mostrar essa nossa visita como um todo, essa transparência é muito importante. em alguns lugares não consegue mostrar por causa de restrições naturais, mas olha, acompanhe, muita coisa bacana para você ver aqui de Israel, tá? Grande abraço, tchau, tchau. Já voltamos.